Nossa, olha a vida já. O carro é muito forte. Engaçou, mano. Vamos embora para a primeira análise criminosa da 2.7. Olha lá, já vamos começar bem, hein? A análise hoje é do Striker. Striker BR. Sua mãe também. É, vamos lá, vamos ver as armas aqui. Arpa Celestial, Oração Perdida, Orgulho Celestial. Temos uma Fisgada R5. Tem Raiden. Tem aqui Última Acorde R4. Espada Pútrida. Parai. Espada Pútrida aqui, faz tempo que ele joga. Desde 1.2, no mínimo. Favônios R5. Quebra Demônio R5. Sacrifício R3. Me... É um fruto do Sabo Guerre level 80. Detalhes, são detalhes. Apenas detalhes, galera. Vamos ver aqui os personagens. Temos aqui... Ayaka C0. Yelan C0. Rosario C5. Kokome. Zong Li. Eula. Ganyu. Raiden. Yoimiya. Diluc C3. Albedo. Venti. Venti. Yai Miko. Mona C1. Sucrose C5. Jonah C6. Beidou C5. Shikin C6. Bennett C5. Nice. Xang Lin C6. Nice. Aí, dali pra cá já... Daqui pra lá já não tem mais nada. Vamos ver aqui como que tá as armas. Penhasco do escuro. Arpa. Lança de Jade. Protótipo. Penhasco do escuro. Tem barla preta. Tem barla preta também. Espinha. Ok. Vamos ver aqui como que tá os talentos. A Yaka 81010. É, aqui você deveria ter focado no auto-ataque. Não no E, né? O auto-ataque é mais importante que o E pra Yaka. Mas tudo bem. Não tem problema. Na Yelan. Tá 8, 8, 10. Nice. A Yelan já tá com a coroa no ult aqui. 2, 8, 6. 10, 8, 10. 10, 8, 8. 8, 9, 10. A Raiden não utiliza tal auto-ataque. Não precisava ter o pá daqui. A Yoimiya tem duas coroas. De Luck tá 3, 8. A Ubedo tudo 8. Bendy também é a mesma coisa. Não usa auto-ataque. 6, 8, 8. Aí a Emiko. Mona também é a mesma coisa. Ó. Você tem que perceber isso, mano. Tem muitos heróis que não utilizam o auto-ataque. Tá gastando recurso à toa aqui. O único que você fez certo aqui foi a Cocó. E seu pó é, mano. E na verdade até... Dependendo do jeito que eu vi da Cocó, até vale a pena upar um pouquinho aqui. Se usar ela, tipo, batendo e tal. Mas tem vários que não precisavam ser o pó. Por exemplo, aqui ó. O Jossara. Ó, o Thomas ser o pó também. A Bárbara ser o pó. A Beidou ser o pó. Enfim, entendeu, né? Vamos ver aqui os status. O status da Yaka. Tá um pouquinho. A taxa tá um pouquinho... É. Você tinha que ser o herói invernal, na verdade, né? Tá buildado errado esses artefatos aqui. Não tá horrível. Mesmo estando com o set errado, dá pra usar ainda. Não tá horrível, não. Dá pra usar. Beleza do número é fora, hein? O toque que manda. Não é toque, velho. Isso aqui não é toque. Isso aqui diz. Você não vê o... O negocinho lá, 8, 8, 8. Isso aqui não é toque. Isso aqui é frescura. Aí depois você não passa o abismo lá. Tá lá, não consegue matar o... A Raid lá, não consegue matar os boss. Eu não passei. Eu não passei o abismo por causa da beleza dos números. Vamos ver a Yelan. A Yelan tá com 70 barra 185. Tá bem alto. É por causa da arpa, né? Recarga tá baixa, 176. E a vida tá meio baixa também, 23k. Vamos ver como você colocou os artefatos. Você tá com dano recarga, dano wide e dano crítico. Você tem outra arma que você pode usar? Hum, você dá pra usar o arco de pavones. Se você usar o arco de pavones com uma ampulheta de... Pera aí. Vamos ver quanto ficou agora. 237. Tá bem melhor, sim. Eu prefiro com... Eu prefiro não ter problema com recarga. Porque o ult dela é muito importante. Assim tá melhor que com arpa, mano. Na minha opinião. Inclusive, a vida tá meio baixa, né? Se desse pra aumentar um pouco a vida. Deixa eu ver se tem algum... Ah, tem um com o Chiquinho aqui, ó. Que dá pra usar do selo. E tem esse outro também aqui, ó. Do Chiquinho por um dano só. E tem um ataque. Tem ataque aqui também. E... Aqui do selo. Na ampulheta. Não tem nenhum de vida. Provavelmente você já deve ter pego algum de vida alguma vez. E deve ter jogado fora, eu acho. Vamos ver se tem outro que dá pra usar aqui. Ó, dá pra usar esse que tá no Zongli, ó. Tem 13 de recarga. Tem taxa, tem dano. E aí eu troco por esse outro aqui. Que não tem muita coisa. Mas ainda é do Mililite, né? Aí eu faço assim. Uso esse cálice do Chiquinho. Vamos ver quanto ficou. Tá, agora tá 30k de vida. Com a ampulheta de vida. 52, 162. 198 de recarga. Assim... É, agora tá... Agora tá mais de boa, na verdade. Mas... O dano... O dano vai ficar legal agora com a ampulheta de vida. Tá, é. Vamos ver as comps, né? Vocês falam pra ver as comps primeiro? Vamos ver se dá pra usar a National Ataque, dano eletro. 230 de recarga. Aqui tá 50 barra 120. Ah, dá pra usar o Reigny de boa. Cadê o Bennett? Vamos pra esse Bennett aqui, véi. Opeio o Bennett aqui. 218 de recarga. 24 de vida. Espada pôtrida. Ok. Tá, essa ampulheta... Devia ser de vida. Ataque aqui pro Bennett não vai servir pra nada. Só se quiser fazer DPS. Esse ataque aqui também não serve pra nada. Não sei se você focou nele de propósito ou não. Mas ataque pra ele só se for fazer DPS. Agora pra aumentar o... Pra aumentar o buff não serve. Ó, 200 de recarga. 30k de vida. A vida melhorou agora. Essa flor tem 12 de recarga. Tá, a flor tá ok. A pena tá meio ruimzinha, mas... Não tem outra, né? É... Ampulheta. Só tem essa. Cálice só tem esse. Coroa. Coroa você tá usando... Coringa. Tá. Artefato é difícil mesmo. Artefato é foda. É... E a Xiangling. Tá level 80. Você pode ir pra ela pro 90, tá? 89 ali, que fica bom. A arma pode ser essa aqui mesmo. E pode ser a... Favonius também. Favonius é um pouco... Ela é melhor que a protótipo, tá? Mas... A sua tá 90. E a Favonius tá 80. Ué, agora que eu vi. Você tem... Você tá... Você tem duas... Tem duas protótipos estelarupadas. Pensando se eu uso a Favonius no 80. Não, deixa assim, ué. É... Tá 2 selo, 2 bruxa. 200 de recarga. 30 barra 127. Tá meio desequilibrado os status, mas... Não tá horrível. Tá, então dá pra usar o National Raiden. Vamos lá. National Raiden não, né? National Yelan. A gente vai fazer um time com a... Com a National Yelan. Aqui. E no outro. Esse aqui vai ser na parte de baixo, né? E na parte de cima. Dá pra usar o Zongli ao meio do junto, ó. Yoimiya, vocês querem? Yoimiya. Chiquinho. Pera aí. Deixa eu ver se a Yoimiya tá usável, mano. Quebra demônios. Não tem orque ferrujado. Aumento dando ataque normal. Quando energia... Ixi. Não funciona com reminiscência. Você tá usando errado aqui, velho. Ó, essa arma aqui não funciona com reminiscência, gente. Uma não funciona. Quando uma tá ativa, a outra desativa. É melhor usar com a harpa aqui, nesse seu caso aqui. A quebra demônio... Ela dobra o dano... Ela dobra o efeito dela se você tiver com o ulti. Entendeu? Agora, se você... Você vai usar o E pra atacar. Quando você usa o E, você perde o ulti. Tá ligado? Então não adianta nada. Nunca vai ter esse bônus dobro aqui. Então não compensa essa arma aqui. O que dá pra fazer é assim... Você, ao invés de usar a reminiscência, usar outro. Entendeu? Mas você já tá upado, né? Por exemplo... Nessa comp aqui, ó. Que eu gosto bastante. Que é a Yoimiya... Chiquinho... Ficho... E Zongli. Se bem que a Ficho tá C2, né? Vamos mudar. Pera aí. Deixa eu colocar... Ao invés de colocar a Ficho, a gente vai pôr o Albedo aqui, tá? Que o Bennett já tá sendo usado na outra comp. Vamos usar com o Albedo aqui. Vamos deixar assim. E então, ao invés de você usar a reminiscência aqui... Uma alternativa seria... O Meteor Invertido. Só que... É farmado zero, né? Não compensa. Eu só tô falando assim... Caso alguém tenha... Pra outras pessoas, tá? Não pra você. Se outras pessoas tiverem o set do Meteor Invertido aqui... Que dê pra usar na Yoimiya... Aí compensa usar essa arma. Porque aí você não vai perder energia. Agora, pra você não compensa. Você não tem nada. Você não farmou nada. Então, não. Você não vai farmar do zero, né? Não compensa. Mas pra quem, né? Tá pensando em usar isso... É uma opção. Então, no caso aqui, eu vou usar... Deixar mais fácil. Só vou usar aqui o ar pra se deixar o mesmo. 80, 157... 2.200 de ataque. Ok. A gente tenta melhorar um pouquinho mais o dano. Porque a taxa já tá boa. Tá. Então... É... Então vai ser isso, tá, gente? Então a gente vai usar... Essa comp aqui. Yoimiya, Chiquinho, Albed, Zongli... Em cima. Dá pra usar esse arco com... Com full bruxa? É ruim porque... É melhor usar... Esses sets que dão... Aumento no ataque normal, velho. Vai ser muito mais útil. Só tem essas duas opções, eu acho. Eu acho que é só pro... É... Pro... Meteoro e... Com reminiscência, né? Assim, as outras opções são muito abaixo, eu acho. Trope não funciona? Trope não funciona, não. Só tá carregado. Então, ó. Vou deixar assim. Então, essa aqui a gente... Vai usar embaixo, então, tá? E essa aqui a gente vai usar em cima. Deixa eu ver. Ele tem Yundin? Yundin tá no 80. Dá pra usar também, Yundin. Yundin vai bufar mais no... O ataque básico, né? Vocês querem que use com a Yundin ou com o Albedo? Tá C1, ela. Eu vou... É... Eu vou usar... Eu vou usar o Albedo. Mesmo que a... A C2 daí... Ela não tem a C2, ó. C2 aumenta bastante o ataque normal aqui. Antes de mexer aqui no... No Char. Vou deixar pronto mais outras comps aqui pra você, tá? Essa aqui... Pode deixar assim. Ou... Você pode deixar com a Diona, por exemplo. Também é outra opção. E... Essa última comp. E vamos pôr aqui... Vamos fazer uma Quaiula aqui, ó. Eula, Raiden... É... Eula, Bennett, Raiden, Zong Li. Inclusive, dá pra até usar o... A Yelan também aqui. Só de memes. Mas eu acho essa bem legal. Essa aqui é dela. É isso. Pronto. Quatro comp aqui. Vamos mexer agora então, no Char. Vamos começar primeiro pelo Zong Li. Zong Li eu vou colocar full vida. Simplificar aqui, né? Só pôr full vida e pronto. Usar o Cálice da Kokomi aqui. E usar esse aqui. Pronto. Aí, Zong Li tá com 50k de vida. Aí o Albedo. A arma dele não tá no máximo. Tem que pôr a arma no máximo. Se você quiser usar... Se você quiser usar ele, né? C0, 288. Deixa eu ver os status aqui. 52 barra 83. Tá. Esse daqui que tá com a Yundin tá melhor. Dá um pouquinho mais de taxa. Apenas sua é melhor. Não pulheta. Que ruim, velho. Tá mais zero, mano. Nossa senhora. Vou pegar essa do Yundin. Nossa, essa pulheta tá feia, hein, velho. E na coroa... Só tem essa de taxa. Então é isso mesmo, é. Não dá pra mudar nada, Albedo. Vamos ver aqui o Chiquinho agora. Tá usando dois profundezos, dois ritual. Sacrifício R3. Nossa. Nossa, o status dele tá ruim, hein. 2488. C6. O Chiquinho tem que pôr 90 também, tá? Pôr o Chiquinho 90 aqui. O Pau Ute pro máximo. E do selo? Você tem algum sobrando aqui? Uns itens sobrando? Você pode usar o Chiquinho pro selo também. Ó, você tem uns itens bons do selo. Como que você tá de artefato? Deixa eu ver. 3 milhões de mora. 875 artefatos. Tem bastante comida. Dá pra upar umas paradas aqui. Vamos melhorar esse Chiquinho aqui. Ele tá muito ruim, velho. Meu Deus. É o ritual, né? Seu ritual tá zoado. Nossa. Essa coroa aqui, velho. Ó, pior que o pomão de dano, hein. Eu vou tentar fazer você usar o... O selo aqui no Chiquinho. Vamos para selo aqui. Taxa, dano, ataque, recarga, vida. Caralho. O que é isso, velho? Olha lá. Ou vai ficar perfeita pro Chiquinho, ou vai ficar perfeita pra Yelan. Bem que a Yelan, acho que na maioria, usa dano, né? Dano crítico. Pega essa coroa aqui, velho. Nossa. 22 de recarga. Mas o dano fica perfeito. Uh! Caralho, nossa coroa. Tá, por enquanto eu tô deixando o Chiquinho. Depois a gente vê se muda de algum... Ó. Nossa, vontade de pôr na Raiden ela, hein. A Raiden tá ridícula. Tá. Upamos um item bom já. Agora vamos upar aqui, ó. Vamos ver se vem... O que vem aqui, ó. Recarga o ataque, vai. Nossa. Já tá perfeita pra Yelan, pô. Procurar qualquer coisa. Nossa, veio uma taxa e um dano. Meu Deus, velho. Tô com muita sorte hoje. Esse não é o nosso strumer. Aí, velho. Caralho. 6 de taxa, 10 de vida, 18 de dano, 5 de recarga. Nossa senhora. A da Yelan. Vamos ver, comparando com a da Yelan. Vai ganhar 0,7 de recarga, vai ganhar 6,6 de taxa, vai ganhar 12 de dano e vai perder 5 de vida. Tá bom. Aí eu vou usar essa cor chiquinha, ó. Tem bastante ataque, 15 de ataque. Vamos ver a flor aqui, né. A flor que você tá usando na Yelan tem taxa, dano. Um proc de dano só. Não tá muito boa, não. Tem bastante proficência. Deixa essa aqui com a Changeling, é melhor. Aí, essa aqui, dá pra deixar com o Chiquinho. Bastante taxa, recarga, ataque. E aí dá pra ocupar uma outra pra tentar pôr na Yelan. Essa aqui, ó. Taxa, dano, vida. Tá. Deixa eu ver o que a Yelan precisa. Acho que mais recarga, um pouco mais de taxa. A não ser que eu troque a coroa, né. Essa coroa, não. A coroa tá boa, até. 14 de taxa, velho. Tá. Então eu preciso de uma flor que tenha um pouco de taxa e de uns proc de recarga aí. Taxa e recarga. E a vida da Yelan tá... Tem que pôr uma aqui pra ver quanto fica, mais ou menos. 27. Achou? Ah, aquela não tá em campo. 27. É, taxa, recarga e vida, se der. Os dois tem taxa e vida, ó. Vamos ver se esse proc a recarga. Feio dano. Mas esse também, tem taxa e dano e vida. Compensa mais upar isso aqui, mano. Porque esse aqui já tá com proc, já. Esse não tá com nenhum proc. Vamos ver. Ah, vai usar com a Raiden, né. Então não tem problema. Então vou upar isso aqui, ó. Dano e vida. Vem umas taxinhas aí, velho. Mais dano. Vocês viram que todos os up foram bons até agora? Três artepados seguidos, com sorte? Ah, só foi falar, velho. Nossa, 27 de dano. Nossa, mano. 7,90 de dano. Tá de sacanagem. Véi. Ó, tô com arma de recarga. 7,90 de dano. Caralho, ficou muito forte. Putz, eu tava vendo o Chiquinho, né. Vamos terminar esses pelos aí. Tá, a Raiden. Tá querendo roubar aquela coroa do Chiquinho. A Raiden vai roubar a coroa do Chiquinho. Na verdade, eu vou deixar aqui essa coroa a melhor pro Chiquinho pra deixar mais equilibrado. Porque essa comp aqui passa fácil. Aí do outro lado o Chiquinho vai ter que ajudar a Yoymi. No caso aqui o Chiquinho tá... 46, 88, 223. Tá, já deu uma melhorada. Mas eu acho que... A ampulheta... Tá, vamos melhorar essa ampulheta aqui, ó. Se pegar uma ampulheta que não tenha recarga, mas que tenha taxa e dano. Vamos ver se tem alguma. Ampulheta, taxa e dano aqui, ó. Já achei uma. Tá com a mana. Inclusive tem taxa pra caralho. 13 de taxa. Vamos ver quanto ficou. 60, 95, tá. O dano tá baixo, mas... O taxa tá legal agora. Aqui, ó. Pronto. Achei uma aqui. Essa aqui mesmo. Confia! Acabou a sorte, gente. Nossa, ficou muito ruim. Já fechou isso, velho. O que você tá tem um proc de dano só, né? Vamos ver se tem algum outro bom aqui. É. Não vai melhorar muita coisa, não. Vai ter... Vou deixar assim. E... Yoimiya! Vamos ver a Yoimiya. Se dá pra melhorar. Vai ter showcase de Elan nessa análise hoje? É claro, né? Dava até pra deixar a Elan de meio DPS. Tão forte que ela ficou, velho. Com os aratepados que a gente chupou. Vamos lá. Reminiscence. Quanto tá ela? 80, 157, tá. Tá muito bem equilibrada, na verdade. Vamos ver se dá pra melhorar. 14 de taxa, 12 de dano. Nossa, tem mais taxa que dano. Trocar a coroa. Aí você fala, trocaram a coroa só. Aí olha a coroa, a coroa de dano. Aí você, o quê? Todo mundo achando que tava a coroa de taxa, né? Eu também. Eu também achei que era. A primeira coisa que eu olhei quando eu vi a taxa tava aí dentro. Tá. Eu não vou upar nenhuma flor, que é impossível ficar uma melhor que essa aqui. Impossível, velho. Tá. A pena dá pra melhorar. É isso mesmo. Vamos tentar achar a pena aí, ó. A pena pica. Aí. Já tem uma aqui, ó. Tá achando. Pera aí. Quantas procs aqui? Nossa. É difícil, né? Mudar aqui. Aqui já tá muito boa ela. Já compensa pra outra? Uma polheta. Vamos ver. Tá. Tem uma aqui de dano. Se trocar dano, fica melhor. Mas se não trocar dano, fica pior. Cálice. Você tá usando Cálice Coringa. Nossa. Olha esse cálice. Ué, velho. Por que você não pôs ainda esse cálice pra raiding? Peguei recente. Esse cálice que você tá usando tá meio ruim também. Vamos ver se tem um que dê mais dano crítico aqui. Esse aqui tá bom, ó. Taxa, dano, vida. Torcer pra trocar dois danos. E taxa já. É o que você não precisa. Yes! Veio dano. Dano de novo. Que isso, velho? Tá muito boa essa conta aqui, mano. Vida. Dano de novo. Meu Deus. Quanto de taxa ficou isso, velho? Olha isso, velho. Mano, olha só. Eu e minha. Ah, proficiência tá zero, né? F, proficiência. Aí, ó. Flor tem bastante proficiência. Tem taxa e tem dano. Fica melhorzinha. Vamos ver a ampulheta se tem proficiência. É, pronto. É assim que melhora um pouco, ó. 42, 82 barra 193. Ó, vamos usar Yelan com a... Ah, só que o Yelan Double Gel é ruim, velho. O negócio era ficho. Eu vou deixar assim, tá? 83, 192. 42 de proficiência. 2 mil de ataque. Tá valendo, tá valendo. Eu acho que a Raiden dá pra melhorar, hein? A Raiden tá 51 barra 120. 230 de recarga. 1900 de ataque. O ataque tá bom. A taxa e o dano são medianos. A carga tá boa. A pena tá... A coroa tá horrível. O que que dava pra melhorar aqui? Vamos ver. O que daria pra fazer, talvez, era upar uma... Um caso de dano elétrico. E usar outra coroa. Porque essa coroa aqui... Vixi, mano. Essa coroa aqui tá... Opa, aquele coringa. Esse coringa aqui tá brabo. Vamos upar ele aqui, então. Ataque! Ai, meu Deus. Taca crítica. Vamos. É isso. É isso que eu preciso. Preciso de taca crítica e dano crítico. Dano. Meu Deus. Tô com muita sorte. Ou é a Def vindo? Olha a Def vindo. Pera, quem que falou isso? Frajola. Beleza, Frajola. Vamos ver se a Def vai vir mesmo, Frajola. Banido. É isso, Frajola. Nunca te esqueceremos. Tá difícil aqui, hein? Oi, a Recarga vindo. O cara foi banido e tá comprando coisa ainda, véi. Meu Deus. Dano crítico. Tá igual a outra. Ganhei sete... Ganhei dois proc de taxa e um proc de Recarga. Perdi dois proc de ataque. Cinquenta e oito barra cento e vinte. Aí tá equilibrado. Só a Coroa que tá ruim. Assim tá mais equilibrado. Só falta a Xiangling. Aí a gente vai. Peraí, o Bennett já mexi, né? Vida, vida, banjo... Tá. Só falta a Xiangling. Tentinho. A Xiangling precisa de mais taxa. Coroa de taxa. É outro que usa selo aqui? Não tem Coroa da Bruxa, não? Ixi, tudo dano. Ó, um pulheto. Essa pulheto tá até boa. Um dano, uma proficiência, duas Recarga. A pena tá... Ok. É. Essa Xiangling aqui dava pra melhorar bastante. Só que... Tá tudo usado os itens já. Só se eu mudasse o set. Ó, isso. Já sei, ó. Tive uma ideia. Dá pra usar essa aqui. Essa ampulheta aqui. Aí dá pra upar uma pena. E aí eu uso uma... Coroa Coringa. Tira essa... Tira essa coroa aqui. Eu uso uma Coringa. E upar um... Cara de dano pai. Nossa. Ficou pior ainda... A taxa. Agora equilibrou mais. Só que aí precisa mais taxidão. Tem que upar aquele... Trocar a arma. Ah, dá pra usar... A Jade. E a Penhasco Obscuro. Protótipo Estelar é boa na Xiangling? Fisgada é 300 vezes melhor, né? Mas tá sendo usada já. Pera aí. Antes de upar aqui eu vou... Deixar no mais 4 só pra ver o que que vem. Tá bom. Aceito. Não pôr nenhuma taxa e nenhum dano, velho. Alegria vem muito cedo. Nossa. Não pôr nada de dano e nada de recargo. Nada de taxa. É. Aquela coisa, né? Rui não tá, né? Mas... Podia ter sido muito, muito, mais, muito, mais, muito melhor, né? Só falta... Só falta o cara segurar. Ai, meu Deus. Não quero nem ver daqui. Oh! Duas, dois danos. É... 49, 120, 236, 155 de ataque. 165 de proficiência. Mediano, né? Mas... Dá pro gasto. Bora! Vamos pra análise? Ô, vamos pra análise. Vamos pra... Vamos pra biza? A Xiangling é melhor ataque ou recarga na areia. Eu gosto mais de recarga, mas dependendo se você tiver bastante recarga nos outros itens, dá pra usar ataque também. Dá pra usar até proficiência. Ele vai depender do resto dos... Vai depender do resto dos seus itens. Ah, vocês falaram lá, ó, da proficiência da Yoimiya. Eu tenho o ult do Albedo, pô, pra dar proficiência pra ela. Tá safe. Eu já tenho o Albedo da proficiência pra ela. Quando o Dauchi dá sempre... Por 10 segundos. Ué, e a Yoimiya ataca por quantos segundos? Menos de 10. Você acha que a Yoimiya ataca por mais de 10 segundos? Eu ainda acho que... Eu já tenho um enquete... Mas não, eu ainda acho que eu sei pra ela, ó. Então vai, eu já nem o sei. Não 연�GE. Eu mesmo. Então, vamos lá. a Lama e Alegra ela nos arrega e eu pretende kisim então é que Você sabe que você conhece podemos responder E eu vou Eu vou Ah, que legal, quando o Takuchi da Shangling ligado, aí o Eda e a Lan, o negócio se empenho junto. Você vira? Nossa, já são 11 horas, velho. Queria jogar um Sekiro depois também. Tem um Sonic tatuado. Tá bom, eu vou lá. Tá bom, eu vou lá. Tá bom, eu vou lá. Mas é que vamos lá. Eu vou lá. Um, não é legal. Ah, 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 ah. Trader-se que ela é, um, ah, ah, ah ah. I walk alone, I walk alone All the bullets are the broken rings I walk alone, I walk alone This music reminds me of 2005 When I was in Curitiba I remember when I was 2 years old Very good I'm from Curitiba It's real It's real It's real It's real It's real I've been in Curitiba I've been in Curitiba I've been in Curitiba I've been in Curitiba I'm in Curitiba I Druidina I pointed out Eu estou até hoje. Eu acho que eu ataquei o errado, né? É uma leve impressão. É o que eu ataquei com o corpo online. Eu deixei ele pegar escudo. Toma meus três meses de aperta. Valeu, Yoshihau. Obrigado pelo sub. Ah, não acertou nenhum dos dedos. Calculei errado a distância. Caralho, só tem buff de propicência estranho. Tá louco. Viu? Por isso que eu não foco em propicência. Já ganhei um monte de buff aqui. LOL MESHA! Valeu pelo sub. CASUA, 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 CASUA. Casuaço de planos. Vamos lá. É uma decisão muito bellíssima. É uma decisão muito grande. Espera chegar na 2 pra tu perder o bônus. Não há nada que seja um bão de bão. 7 e 7, cara. Caçada. N..." E aí 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 Mila 001 valeu pelo sangue Mila E aí E aí O bicho tava ali vem do outro Aqui é visto né E aí 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 Ah tá, melhorar um espírito aqui, um escudinho para um espírito ideal, né? Ah tá, melhorar um espírito, 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 né? Olha o buff ruim aqui, ó, que você está fazendo. Ah tá, melhorar um espírito, né? 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 Energia! Ah tá, melhorar um espírito, né? 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 Não há caminho para a corrida. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí? E aí? E aí? Peso 11, câmera 3. Vamos lá. Agora, quando ele surgiu, a luz está fechando, o Imi é ruim aqui nesse vídeo aqui. Tem a single target nela. Mesmo assim, matou rápido. Ai, mas eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Fudeu! Tem healer. Vamos morrer! Eu troquei, não era, não era, eu tinha trocado, velho, é o Júlio, eu tinha trocado, não foi. Ai, para quieto, porra. Vamos morrer, vamos morrer não, Júlio. GANZAN HATICU, MEI ON, KETSUI. GANZAN HATICU, MEI ON, KETSUI, MEI ON, KETSUI, MEI ON, KETSUI. GANZAN HATICU, MEI ON, KETSUI. GANZAN HATICU, MEI ON, KETSUI, MEI ON, KETSUI, MEI ON, KETSUI. Ela já estava morrendo na outra sala. Primeira! Vai, sala 2 em full. GANZAN HATICU. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ficou bem, Ficou bem! Eu vou te dar uma corrida agora. Claro que você está fazendo o caminho do que o que você faz. Ficou bem. 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 O que é? Eu congelei ele? Congelei o bicho, entendeu? Sobrou cinquenta segundos. Deu. Agora... Deu. 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 O que? O que? Vocês viram o que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, nunca vi isso acontecer. Vê o que aconteceu? Ele me empurrou. Ah, eu devia ter pegado meus ult. Não peguei os ult. Na hora que ele teleportou, ele me empurrou junto. Sei lá. Peguei também. Entendi nada. Pra mim, eu tava na flor. Fui parar no pilar e sei lá. Cambuar. Sei lá, mano. Eu sei que foi muito estranho. Ele me deu carona, é. Parecia isso. Tchau, Tchau. 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 Nossa, foi um ult. Muito forte. Ai, carai. Tchau. Só que eu não to sem ult. Sem ult. Tchau. Tchau. Upi, obrigado pelo sub. Tchau. 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 Nossa, olha a vida já, o cara é muito forte, regaçou, mano, mas regaçou muito, mas tipo muito mesmo, regaçou fortemente. E aí, sobrou, nossa, sobrou um minuto e treze, hein? De primeira, vou! E aí, minha regaçantes. Não fez feio não, outro lado também, regaçou também o outro lado. Os dois lados foram muito bens. Vamos mostrar as comp aqui. Vamos mostrar aqui, Raiden, 1800 de ataque, 46 barra 120, 236 de recarga, fisgada R5, pulselo, C0, 8910, Bennett 6911. Vamos upar aqui, né? Upar esse ultzinho aqui pro máximo, né? C5, pulo ritual, espada puto, R5, level 89, 30k de vida, 198 de recarga, Xiangling, level 80, também dá pra pôr no level máximo. 1500 de ataque, 165 de proficiência, 49 barra 118, 235 de recarga, protótipo telar da R4. Pulselo, C6, 2, 11, 11, quando você upala pro 90, né? Botar a coroa aqui na ult. Yelan, 8810, C0, pulselo, pavones R5, 31k de vida, 58 barra 190, 200 de recarga. Tá bem, tá? Ficou boa essa Yelan aqui desse cheque. O Zhongli tá full vida, borla preta, full mililite, C0, 888, o Albedo tá 288, C0, pul casca, haste de sinabre R5, o papo 90 aqui, né? Papo 90 a arma aqui. 2.247 defesa, 56 barra 85. É, aqui é o que eu vi, né? Que você tentou farmar ali, não conseguiu. Tá difícil, né? Farmar esse C7. É, Yoimiya, 2 mil de ataque, 82 barra 192, né? Essa senhora. 42 de proficiência, harpa celestial, full reminiscência, C0, 10, 10, 8. Tá braba, Yoimiya, hein? Essa senhora. Só faltou uma ficha aqui pra fazer a comp do sucesso lá. É, 6, 11, 11, o Chiquinho, C6, full selo, sacrifício R3, level 80. Papo 90 aqui, né? E eu vou colocar Curonute. 1.600 de ataque, 53 barra 95, 203 de recarga. Que aí dá pra usar aquela comp que eu mostrei no vídeo, né? A comp que eu mostrei no vídeo lá, que é Yoimiya, Chiquinho, Ficho e Zongli. Só que a sua ficha não tá C6, aí não rola. Tá C6. Então vai ficar assim, acho que vai ficar melhor mesmo. Beleza, então é isso. Você colocou uns negócinhos pra eu ler, né? Eu vi ali, vamos ver. Vamos ver aqui. Salve, Japeta. Salve, Chete. Tranquilo. Quilo. A dúvida é se tem algo que possa melhorar nos dois times. E montar um time brabo pra Eula. E fazer o abismo. Valeu, tamo junto. Sucesso com vocês e o Chete. O time brabo pra Eula montei aqui pra você já. Aqui, ó. O time brabo pra Eula. Você pode usar esse. Outra opção também que você pode fazer. É usar... Cara, dá pra usar até com a... Dá pra usar com a Eula aqui, ó. Também. Você pode fazer assim também. Assim, ó. Dá pra fazer assim também. Deixa eu ver como que tá Eula aqui. Ah, eu tirei um item dela, véi. Ah, não. Com essa arma... Ah, se bem que tem a Eula aqui, né? Defenei a Eula. Vamos ver aqui, ó. Aí. 71, 191, 111. Aí com a Diona. Tem que upar esse aqui, ó. Vou pôr esse aqui depois. E... É. É que eu tirei os trem da Diona pra pôr no Bennett. Aí com a Rainy e a Elan. Aí dá bom, dá bom. Certo, Striker! Vamos terminar então a análise daqui, ó. Usando o ult da Eula aqui. Vamos ver se... Vai dar um dano legal aqui. Aí vai pro ult do Bennett. 324. É, foi bom, foi bom, foi bom. Um número legalzinho. 324.000. Galo, então... Essa foi a análise aí do Striker. Valeu, Striker. Pessoal do YouTube aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Venham para twitch.tv.br Acompanhar as análises criminosas ao vivo. Tem live todos os dias, menos parte de sábado. A partir das 6 da noite. É isso então, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Fui! Falou! Fui! Fui!